Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana, primeiro vídeo de segunda, desejando uma ótima semana a todos e é uma semana que eu tenho certeza que a torcida do Furacão vai ficar ligadinha aqui no canal porque é uma semana com eventos importantes para o Atlético. Óbvio, tem um jogo com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro lá no final de semana mas tem dois eventos que eu vou cravar aqui que vão atrair muito mais a atenção da torcida do Furacão vão atrair muito mais a expectativa da torcida do Furacão. Então aconselho para ficar ligado todo dia aqui no Três Pontos porque a gente vai estar acompanhando e fazendo todo pré-jogo, toda a cobertura da decisão de quinta quartas de final de Copa Sul-Americana, minha gente. Cinco joguinhos. Apenas cinco joguinhos nos separam de um bicampeonato. Sei que depois das últimas atuações no Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético está muito descrente mas a gente não pode ignorar a importância e o tamanho desse jogo. A decisão em quinto, na quinta-feira, vai ser aqueles jogos que a gente fala o jogo mais importante da temporada e eu acho que realmente vai ser. Mas outro fator a ser levado em consideração que a torcida do Atlético acho que vai estar até mais ansiosa se chama Mercado da Bola. Pedro Rocha vem, a gente vai desenvolver alguma situação com outro jogador da fase ofensiva, vai ser a semana de anúncio do Furacão, várias perguntas a serem feitas, várias respostas que eu pretendo dar a vocês e a gente vai falar qual é o verdadeiro intuito desse Mercado da Bola no meio da temporada. É o mesmo lá do começo da temporada? Eu acredito que não. Acho que o mercado da bola do meio da temporada talvez seja até mais importante que o do começo. O Atlético é um time que aposta muito nesse mercado de meio de temporada através de busca por situações de mercado, jogadores que estão ali voltando de mercado asiático, de mercado europeu e também situações que aparecem gradativamente de jogadores que não rendem a famosa situação de mercado. Mas eu primeiro aqui quero celebrar o novo patrocinador do canal e falar de outros estudos. Você já conhece a Evolução Pisos, a melhor empresa de pisos de todo o Paraná, então esse aí vocês já sabem, é só seguir nas redes sociais aqui embaixo. Vocês já conhecem Wagner Luiz Guimarães, o nosso consultor imobiliário, então qualquer situação na área imobiliária, está com alguma dúvida? Fala com o Wagner que eu sei que ele pode te ajudar, aluguel, compra, investimento. O Wagner é um cara muito capacitado, mais de 12 anos no mercado de Curitiba. Instituto Arnubac, que é o cara do direito, o cara que vai ajudar você estudando de direito, o cara que vai ajudar você, novo advogado, novo profissional, a se qualificar cada vez mais. O Instituto Arnubac está aqui embaixo também. Se você quiser se inscrever nas redes sociais dele, eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. O conteúdo que o Arnub posta lá é muito bom. E agora eu quero dar boas-vindas para a Hora do Consórcio, do nosso grande amigo Jefferson, do nosso grande amigo Luiz. Os dados estão aqui na descrição, então consórcio de imóvel, consórcio de veículo, os caras estão chegando para ajudar você a ganhar mais um dinheirinho, a ter mais uma possibilidade ali de vislumbrar um futuro melhor na sua área financeira. Então só falar com o Luiz, só falar com o Jefferson, o WhatsApp Business deles está aqui na descrição também e desejar uma longa parceria. Estamos juntos, Hora do Consórcio. Obrigado pela confiança. Mas vamos falar de mercado da bola, porque, cara, qual é a grande diferença do mercado do início da temporada para o mercado do meio da temporada? Eu acho que o mercado do início da temporada, ele tem uma situação ali de começar um novo ciclo, sabe? Começar um novo ciclo, a gente já sabe quem ficou, quem saiu, então a gente consegue entender qual posição é melhor se reforçar. O treinador ainda está pensando no modelo de jogo. Eu acho que o fator modelo de jogo é muito considerável para toda essa discussão, porque no começo da temporada você está desenvolvendo seu modelo de jogo. No meio da temporada, o modelo de jogo já está desenvolvido. O modelo de jogo já está ali. Então você sabe, ah, eu preciso desse jogador para reter mais a bola. Preciso desse jogador mais para o contra-ataque. Preciso desse jogador para dar mais segurança defensiva. Então é uma busca muito intensa para qualificar o que já vem sendo desenvolvido, o meio de temporada. No começo, você entende ali para desenvolver. Então é um início de processo, outro é o meio de processo. Acho que começa a pensar assim a grande diferença. Porque, por exemplo, os jogadores que chegaram no Atlético até agora, Marcinho, Babi e Terence. Vou ignorar o Babi porque está machucado, enfim, não é um player que a gente vai ter na nossa discussão até o final da temporada. Mas Marcinho e também o Terence. Principalmente o Terence, que é o jogador mais expressivo, o jogador que vem sendo o protagonista real dessa equipe. Cara, o Terence reconfigurou o meio do Atlético. Então quando o Atlético vai hoje olhar para o mercado e pensar no meia, ele já não pensa mais naquele meia cerebral para disputar com o Terence. Ele sabe que o Terence é dominante e tende a ser o principal jogador do Atlético até o final da temporada. Agora ele vai pensar no reserva. Agora ele vai pensar no volante para chegar junto ali no Terence e construir mais um jogo, por exemplo, como o Christian faz. Ele vai pensar no volante para dar sustentação ao jogo do Terence. Olha como a chegada do Terence já muda tudo. Se fosse o mercado de início de temporada, a gente ia ver como é que o Terence vai se encaixar. No de meia temporada a gente já viu, já tem o termômetro. Mesma coisa do Marcinho. Mesma coisa do Marcinho. Marcinho é um jogador que chegou ali para disputar com o Kelvin, o Kelvin com uma moral considerável com a torcida, o Jonathan saindo. Cara, o Marcinho chegou e mostra defeitos, mostra qualidade, mas a gente sabe que o nosso lado direito tem um cara com uma capacidade criativa muito boa. Aí a gente pensa, pô, é um cara que tem uma capacidade criativa muito boa, um dos nossos líderes de assistência, mas é um jogador que marca mal. É um jogador que não vem conseguindo se dar bem a partir da falta de ajuda ali do Nicão. Sabe? Então, você já tem essa prova. A questão é que os jogadores que chegam a partir do meio de temporada, eles precisam entender esse modelo de jogo que já vem sendo inserido na equipe. Cara, tem que ser um cara muito foda para mudar um time, ou vários jogadores com poder de adaptabilidade rápido, para mudar um time que já vem com uma cara, e esses jogadores chegarem e mudarem a cara do time. Por exemplo, o Atlético-Oniense. O Atlético-Oniense tem um jogo reativo. Pô, precisa ser 3, 4 jogadores muito expressivos para chegar e botar o Atlético-Oniense no jogo propositivo. Mesma coisa que o Atlético. O Atlético já tem o jogo dele ali bem configurado, sabe? A gente sabe que o Atlético usa bastante os laterais, a gente sabe da incapacidade de transição defensiva, a gente já sabe de defeitos e de qualidade. Para mudar um cenário desse Atlético, eu não acho que um ou dois jogadores vão conseguir, e eu nem acho que deva mudar. Eu acho que deva potencializar. E a gente tem que pensar nisso. Jogadores que têm esse encaixe, porque, Pedro, uma mudança muito considerável não vai acontecer e nem deveria acontecer. Então, pegando o caso do Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha é um jogador que naturalmente substitui o Vitinho em disputa com o Carlos Eduardo. Jogador de lado de campo, jogador de drible, jogador de quebrada de linha, sabe? Eu não penso no Pedro Rocha chegando e o time jogando para o Pedro Rocha. O próprio Terence é um caso legal da gente discutir. Terence chegou mais à frente do início da temporada, né? É o nosso melhor jogador, é o cara que decide, é o cara que vem jogando muito a bola. Mas o time não se moldou para o Terence. Você teve uma mudança ali, outra mudança aqui, o Nicão voltou para a ala direita, basicamente, e o Terence ocupa esse centro de campo com muita liberdade. Então, você conseguiu potencializar o jogador, porque ele tinha encaixe. Então, a gente tem que olhar para a temporada do Atlético e pensar em encaixes. Porque se readaptar novamente, cara, é muito complicado. E depois de pensar no encaixe, a gente tem que pensar capacidade de adaptabilidade. Isso tem uma porcentagem ali do jogador, obviamente. O jogador tem que chegar, tem que dar uma resposta. Mas também acho que isso seja muito a responsabilidade de comissão técnica. Comissão técnica, pensar como o jogador vai chegar e vai se adaptar. Isso pode ser de jogador em jogador. O jogador, às vezes, pode chegar em Curitiba e não agradou a cidade. Sentiu muito frio, sabe? Então, um cenário assim para pensar e olhar para vários os lados para a gente não se frustrar. Porque é o que eu digo para vocês. O torcedor do Atlético, ele não deve pensar mais em contratação. O torcedor do Atlético deve pensar em reforço, sabe? Pode ser um reforço que tenha essa capacidade de mudar o cenário, mas hoje, até pelo trabalho que já vem sendo feito, o bom trabalho que eu considero que já vem sendo feito, é natural que você não busque uma mudança completa como foi em 2020. Em 2020 é um grande exemplo de uma mudança estrutural. A partir da chegada do Paulo Alto Ouro, ele foi entendendo ali quais jogadores se encaixavam na mudança estrutural. Eu acho que a estrutura do Atlético é boa. Eu acho que a estrutura do Atlético, de time, não estou falando do CT do Cajú, da Arena. Estou falando da estrutura de time. Acho que são boas estruturas. E a partir daí, você olha quais jogadores podem qualificar, reforçar, sabe? Acho que o Pedro é um nome que pode reforçar. Acho que o Fasson pode reforçar. Acho até mesmo que o Bissoli possa reforçar, sabe? E às vezes oferecendo alternativas táticas, oferecendo alternativas de padrão, de movimentação. Porque, por exemplo, o Bissoli chega sendo um atacante claramente mais de movimentação do que o Kaiser. Mas não muda a configuração do time. Pode ser um 4-2-3-1 com o Bissoli. Só que, por exemplo, você vai ter mais a chegada do Terence, você vai ter a chegada do Nicão, do Carlos Eduardo. Com o Kaiser, você já tem o Kaiser tomando conta dessa profundidade. Sabe? Então, acredito que a gente não precise mudar todo o roteiro da temporada. A gente pode qualificar o grupo que está aqui, até porque é um grupo que perdeu muita gente. É um grupo que perdeu o Vitinho, é um grupo que perdeu o Babi, é um grupo que perdeu o Aguilar, é um grupo que perdeu o Iago, o Jajá, o Reinaldo, o Cauã, o Lucas Halter. São muitos jogadores que poderiam estar ali colaborando. Até mesmo o Alvarado. Até mesmo o Alvarado. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.